Música Mais recursos para a cultura na educação brasileira. Dois editais foram lançados nesta quarta-feira pelo Ministério da Cultura e Ministério da Educação e vão beneficiar iniciativas da educação infantil e do ensino superior. No edital voltado às universidades e instituições federais de ensino superior, são 20 milhões de reais para a reforma de espaços, compra de equipamentos, produções e pesquisas culturais. Já para os Centros Públicos de Educação Infantil, o edital vai dar 10 mil reais a 40 projetos que trabalhem o tema da diversidade cultural entre as crianças. Mais informações na página do Ministério da Cultura na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto